Olá pessoal, meu nome é Everton Figueiredo e hoje a gente vai falar sobre a função Group B do MySQL, onde a gente pode agrupar valores de uma tabela. Vamos lá? A gente vai vir nesse banco de dados que a gente já está criando e a gente vai vir na tabela Aluno. Na tabela Aluno a gente tem alunos cadastrados com o ID da turma e vejam que a gente tem o aluno Everton e o aluno José, que é na mesma turma. Quando a gente fazer o Group B, vai registrar apenas os valores do ID da turma. Não vai retornar valores repetidos nessa cáusula que a gente colocar, no caso, o ID da turma. Vou vir aqui em SQL e aqui a gente já tem uma consulta na tabela Alunos. E aqui a gente só coloca Group B e a gente vai dizer que vai agrupar os valores da coluna ID turma. Quando eu clicar aqui em executar, vejam que só registrou um registro de cada turma. Então, não houve repetição. Isso é ideal para a gente agrupar grandes grupos para saber quais são os grupos que estão registrados em alguma tabela. Ok? Até a próxima aula. Fui! Música 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 Música